Oi gente, tudo bem com vocês? Nossa, que bosta. Gente, vamos lá. No vídeo de hoje eu vou fazer batalha de creme. Vou usar esses dois. Esse é de manga e castanho do Pará. E esse é de babosa. De babosa, vocês já conhecem, né? Já dividi do meu lado esquerdo. Vai ser... Ai, já tô me perdendo. Então, vamos lá. Primeiro, por que eu resolvi fazer uma batalha? Por que eu... Eu não. Porque a música não tá acabando, então tem que economizar, né? Porque tá caro. E é isso, gente. Então, vamos lá, né? Então, de babosa eu vou usar do meu lado direito. Babosa, lado direito. De caju, esquerda. É isso, gente. Vamos lá. Já era meu creme. Ah, é só começar a gravar. Começa a me dar uma bugada aqui. Então, eu já passei o óleo de coco. Tá limpezinho. Ah, tá preso aqui. Eu tenho um probleminha. O de babosa acho que é hidratação, né? Deixa eu ver. Hidrata aprofundamente os cachos. Então, acho que é hidratação. O outro... A hidratação também. Vamos ver qual a diferença. Ele dá um pouquinho mais de nó nas pontas. Coisa pouca. Eu gosto de usar bastante creme. Eu gosto de ver vídeo, assim, de batata de creme, que daí a gente vê, né, qual creme deixa o cabelo bonito, qual creme deixa o cabelo feio, qual creme dura mais dieta. Sempre na hora de gravar vídeo, eu me atrapalho toda. Quase que eu sempre começo desse lado. Resolvi começar desse. Dois, 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 dois. Dois, dois, dois. Eu hidratei com esse de babosa. Vamos ver como que vai ficar. Esse aqui, ele de maga, deixa o meu cabelo bem nevinho. Esse aqui já deu um pouco mais pesadinho. Vamos ver se eu estou certa na hora de contar os dois. E aí, eu estou jogando para trás. E aí, eu estou jogando para trás. Última mexinha desse lado. Pronto. E agora eu dou uma abrida, assim. Cabelo, agora vamos para esse lado. Ainda sobrou um pouco. Vou derramar um pouquinho. Economiza, né? Não pode desperdiçar. Deixa eu lavar a minha mão. Lavar o pente. Agora, vamos para o outro lado. Foi demais. Foi demais. Agora, o lado esquerdo, o de manga. Derramei no chão. Então, vamos lá. Esse aqui é mais liso. E aí, eu vou fazer o outro lado. E aí, eu vou fazer o outro lado. E é isso, gente. Agora, eu vou deixar secar naturalmente. Como está frio, umas quatro horas, eu saio com... Termino de secar com o difusor. Não tem diferença ainda. E a cara já é de creme. Deixa eu ver como está atrás. Mas está igual, por enquanto. Vamos ver. E aí, gente? Daqui a pouco eu volto com o resultado. Tchau. Tchau. Tchau, não. Daqui a pouco eu volto. Fica aí. Não pula. Voltei, gente. Você já conseguiu algum resultado? Esse lado aqui está mais volumoso. Olha. Desse lado está mais comportado. Esse aqui. Esse que está mais comportado foi o lado do creme de babosa. E esse foi... Eu sempre esqueço. De manga. O de manga é o meu preferido. Como eu falei antes, o de manga deixa o meu cabelo bem leve. Olha. O daqui dá para sentir que está um pouco mais grudado. A diferença é a que está mais soltinha do lado do creme de manga. Agora ele é esse. Está vendo? Está mais grudado. Olha, está vendo? Esse aqui não bagunça. Olha o de babosa. Agora olha aqui. Olha esse volume. Vamos ver aqui embaixo. Aqui está molhado. O de manga. E o de babosa. Que está dando nó. É. Acho que o de manga definiu mais. Está um pouco bagunçadinho. E é isso, gente. Agora eu vou voltar amanhã para mostrar o day after. Como que ficou. Porque amanhã o cabelo vai estar 100% seco. Agora está um pouquinho molhado. Mas já deu para ter uma noção. O de manga deu um pouco de volume. E o de babosa já é mais comportado. Então, amanhã eu volto. Voltei, gente. Agora já é outro dia. Tô com a voz de sona ainda. Passar tão batonzinho para não ficar tão feio. Então, vamos ver como que ficou o day after. Ó, tô soltando agora. Eu, ó. Eu amarro assim para dormir. Então, vamos ver. Deixa eu separar aqui. Relembrando. Lembrando. Lembrando que vocês já assistiram um vídeo, né? É eu aqui. Porque de manhã eu sou um pouco bugada. Ou é sempre. Enfim. Esse aqui foi o lado de manga. E esse de babosa. Vou ver o cheiro. Porque o meu cabelo vai ficar cheiroso no outro dia. O cheiro de babosa tá bem fraquinho, bem suave. O lado de manga tá mais cheiroso. Ó. Eu tô sentindo o de babosa um pouco áspero. Coisinha pouca. O de... O de manga tá mais macio. E foi isso, gente. Ó. O de babosa tem mais frizz. Aqui não dá pra mostrar, aqui minha câmera é ruim. E aí, gente. O que vocês acharam dessa batalha? Contem aqui nos comentários que eu vou ver todos. Qual batalha vocês querem que eu traga aqui? Se você gosta desse vídeo, deixe seu joinha. E comentem aqui embaixo o que vocês acharam. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Não, eu não falo assim. Eu falo, espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.